Chovendo com sol, né? É a Inglaterra, velho! A chuva tá vindo de lá, tá vindo transportada pelo vento. Tamo junto, cambada! Canal clandestino channel! O canal que tem mijo de égua! A gente fala sempre assim, é três e uns quebrados. Então, indo ali no pátio, ali, pra ver uma... Olhar um caminhão do Dey, vamos fazer uma coisa bem interessante. Mas bem interessante eu e ele. Decisão nossa, né? A gente é uma associação que tem... Que tá coletando coisas, né? Pra... Pra Ucrânia. E conversando com ele e tudo mais, Ele, ele... O pessoal perguntou pra mim se eu tinha, se eu conhecia alguém que... Que dava, que levaria essas coisas pra lá, né? Ou seja, não é na Ucrânia, mas na... É na divisa lá, né? Vamos falar assim, né? Na fronteira com a Polônia. E... E eu conversando com o Dey e tudo mais, ele falou assim... Ué, cara, eu vou, eu levo. E, ó, cara, o negócio tem a despesa toda, obviamente, e... E é de graça, né? É voluntariado, você não vai ganhar nada, né? Tem a despesa do Dey e tudo. Aí eu tô vendo... Ele... Ele... Ele disponibilizou, né? Falei assim, não, não, eu faço. Eu cubro a despesa. É... Eu entro com o trailer, né? Eu vou dar a minha carreta pra ele. Pra ele, não é pra ele, né? Pra lá, pra associação, pra eles carregarem ela. Ah... Eles carregam ela. Ele cobra a despesa daqui pra lá. De lá pra cá, é... Eu achei outra pessoa que talvez vá arrumar a carga pra nós. Vem paga aqui, acho que dá até pra cobrir a ida e a volta. Né? Se eu for falar a real, acho que dá pra fazer todas as duas. Mas vamos ver lá a carga, né? E o problema é que o... Olha que tá tendo um patch aí. A caminhonete dele tá ali, ó. Ah... Não dá ré em cima de mim não, caramba. O problema é que o Dave... Mr. Dave Bennis, ele não tem a... Ele não tem a licença pra Europa. Ele não tem a licença europeia. Ele só tem pra... Aqui pra Inglaterra. E a gente tem. Ou seja, a gente tá juntando uma coisa com a outra pra fazer uma boa ação, né? Vamos lá sempre pra fazer uma coisa legal. É... Que o rapaz lá falou que tem um galpão aqui, perto de próximo de Londres aqui. Tá cheio de... De negócio pra mandar pra lá, né? Roupa que eles... Que eles pegaram aí durante esse tempo todo aí, né? Pra de... Roupa de... Coisas de doação, né? Aí ele falou, falou assim, não, não. Eu ponho... Que ele comprou os caminhões novos. Ele falou assim, eu levo, eu uso... A gente usa um dos meus caminhões, vai eu e ele. Vai eu e ele. Usa a minha licença, né? A licença europeia que eu tenho. Usa a licença minha. Usa... A licença, o trailer é meu. A gente vai usar o cavalo dele. E a despesa inicial daqui até lá vai por conta dele, né? Porque ele falou que se polinizou, eu faço a... Eu cubro a despesa, não tem problema nenhum. E a volta a gente... A gente pega uma carga aí pra trazer pra trás. No caso seria, vai eu e ele. Agora vamos ver se dá tudo certo, porque... É... Que aquelas coisas, né? É... Quando eu tenho alguma boa ação... É... O governo nunca colabora, né, cara? Você quer fazer uma... Olha o caminhão aí. Esse aqui é os 2022. Deixa eu pegar um deles aqui. Vamos mostrar dentro. Você comprou cinco, parece, né? Ali tem um. Lá tem outro. É... Um... Dois... Tem outro aqui atrás, aqui também. Três, aqui, ó. Quatro. Você comprou sete ou oito, parece. Vem aí. Volvo 2022. Cheiro de novo, né, moleque? Cheiro de novo... É outra coisa. Ah, esse aqui tem inversor, olha lá o inversor lá. Porque ele já... Ele veio com micro-ondas. Essa aqui é as câmeras da... Pra ir pra Londres, né? Veio com um colchonetezinho. O resto é igual. Ou seja... É um facelift, né? Vamos falar assim? É geladeira. Painel digital. Vamos ver a chave. Ah, eu vou ver de carro. Se eu já posso começar com uma crítica... Eu achei bonito isso aqui, né? Ficou legal isso aqui, né? Se eu já posso começar com uma crítica... Olha as câmeras lá. O cara já instalou, já tá funcionando tudo. Esse... Deixa eu abaixar o volume aqui pra não... Ficou bonito isso aqui, cara. Só que... Ficou muito top, bonito. Painel aqui, eu gostei. Só que ele ficou tipo um espaço morto aqui, ó. E motorista, de jeito que ele é cuidadoso... Você já viu como é que é, né? Ficou top, ficou legal. Só que eu acho que eles... Não sei. Fazer tipo um... Uma coisa aqui pra... Pra proteger mais isso daqui. E... Esse buraco atrás aqui ficou meio sem sentido ali, né? Tipo, ficou atrás do... Do screen aqui, ó. Ficou meio... Não sei. Tá vendo? Comédios, telefone... Ah, tem navegador. Top. Panel completamente digitalizado, né? Tá aí, ó. Algumas informaçõeszinhas, tá? É, cheiro de novo. Cheiro de novo. O resto é tudo igual. Mudou nada. Cama de cima também é a mesma coisa. O... Teto solarzinho lá é a mesma coisa. Aqui ficou a mesma coisa. Olha o fio dele, ó. Esse é o fio do boss. Calculadora, velho. Ah, caramba. Fazer conta, né? Motorista vai aprender a fazer conta agora. Planilha de viagem. Show, bonito, ficou top. Top. Aquela criticazinha, né? Que eu posso falar, né? A criticazinha básica. Ficou legal, cara. Ficou legal. Ficou legal. Esse aqui eu achei bonito. O painel ficou show de bola. Curti também o painel. Achei bonito. As diferençazinhas que fizeram aqui também ficou legal. Esse detalhezinho aqui, ó. Plasticão, mas ficou legal. Top. Aqui também não mudou nada. Cochonetezinho. Os dois bancos é ar, né? Suspensão ar. Uma pequena diferença aqui. Nada demais. Olha aí lá. Olha lá. Olha o patrão. Olha o sorrisão. Olá, best mate. Você está voltando para trabalhar para mim? Sim, quando eu posso começar? Até porque não se eu posso começar a trabalhar para ele. Você gosta de meus lorris? Sim, eles são bons. É incrível. Eles são maravilhosos. Olha isso. O que eu gosto? O que? O que? O que? O que? O que? O que? É incrível. Mas o que eles colocaram aqui, o que eles colocaram aqui, não é suficiente. Porque o que está aqui, eu acho que é um pouco usado. Sim, não. Bom, todos os deles têm um minuto, então é o que é. O que você está filmando com mim? Eles filmam? É o seu lorriso. Você vai estar em todos os lugares agora. Eu estou filmando. Sim, é incrível. Eu gosto do olhão. Sim, é novo. Tudo é novo, sim. É lindo. Eu estou me embarrado quando você filmar com mim. Eu vou. Não, não, não. Não precisa. Até mais. Até mais. Sim, é... O rapaz está pondo a... As câmeras e tudo, né? Está tudo pronto. Eles estão colocando os adesivos lá. As portas, tudo pronto para rodar. O filho dele está ali. O filho desse é o futuro patrão, né? Ele... O Dave já não vai tomar conta mais do... Já não está nem tomando conta mais. Ele vai passar para o filho dele, né? O filho dele vai tomar conta de tudo. E o filho dele deu uma... Deu uma mudada, né? Agora também, né? Que estão de responsabilidade nas costas, né? Ele deu uma mudadazinha. Mas é normal, né? O cara... Quando começa a sobrecarregar a cabeça do peão, não tem quem mude, né? Mas o Dave mesmo, ele não... Ele não... Ele já não está tomando conta mais. Ele foi umas três, quatro vezes para a Itália comigo. Lá na Itália comigo. Ah... E agora ele está mais assim por conta da... Da... Curtindo a vida agora, né? Vamos falar assim, né? Estão tirando foto. Acho que ele comprou oito, né? Cento e trinta e cinco mil cada um. Se você comprar oito lá, já dá para saber mais ou menos quanto que foi o gasto. Só que tem um, dois, três aqui, né? Eu contei aqui lá. Um, dois, três, quatro. Tem outro ali, parece. Cinco, né? Cinco e tem... Acho que já tem três na estrada aqui. Os três primeiros que chegou. Aí, quando eu conversei com esse negócio da... Da Ucrânia. Ele falou, não, a gente usa um desses daqui. E... Engata o trailer meu. Que é aquele trailer lá. O vermelho. Aquele vermelho meu que está parado lá. Engata aquele lá. Leva lá. Eles carregam para a gente. Coloca tudo que tem para colocar lá dentro. E a gente pega um desses aqui. E vai eu e ele para lá. Ou seja, a intenção nossa é essa, né? Vou fazer isso daí. Agora vamos ver a parte burocrática. Porque como é coisa misturada, é coisa... É... Teve pessoas aí que estavam tendo problema para passar as fronteiras. É... Questão de coisa misturada dentro. Porque vai brinquedo, vai roupa, vai remédio, vai de tudo. E, obviamente, eu ouvi falar de pessoas aqui que tiveram problema. Então, assim, alguns pararam de ir. Porque até o rapaz da associação, ele me explicou lá. Que tinha uma empresa que estava fazendo esse serviço para eles, né? Uma empresa grande aqui. Disponibilizaram para fazer essa ajuda. E pararam porque tiveram problema na estrada. Ou seja, em vez do governo auxiliar e ajudar nessa questão aí. E, assim, eles falaram. A gente colocou bandeira, colocou... Que estava ajudando e tudo. E... Mesmo assim tiveram problema. Obviamente, eu não quero ter problema, nem nada. Nem ele. E... A gente vai vendo qual que é os... A coisa melhor para fazer, né? Com a licença que eu tenho. O caminhão dele. Né? E... Dois motores que vai eu e ele. Aí a gente toca para lá. Deixa eu te desligar aqui, senão eu esqueço de ligar. Aí dá. Descarregar a bateria do caminhão do homem. É novinho. Só ligar ali para ver aqui. Vamos ver só. 500 cavalos, né? Tem Disney, nada? Uh... Uh... Isso aí, né, véi. Zera, né, véi? Vamos ver aqui. Vamos ver se eu consigo segurar aqui só com a mão. Vai. Mesma coisa, né? Facelift. Foi o que fizeram. Deixaram... Fizeram um upgrade aí na... Um upgrade aí na... Alguns detalhes. Agora ele falou também. Ele tinha... Ele tinha comentado a outra vez também. Que você respeita isso aqui, ó. Mas é detalhe, né? O problema é que... Tem motorista que cuida... E tem motorista que não tá nem aí, cara. Esse aqui é o problema. Isso aqui... Ao meu ver aqui, parece ser uma coisa bem delicada aqui, né? Ficou bonito tudo. Gostei. Mas ficou bonito... É... Mas parece ser uma coisa bem... Sei lá. Se ele fosse integrado aqui no painel aqui, ficaria mais... Mais seguro, né? E nos outros, os que tem esse screen aqui dentro aqui... Muitos deles aqui... Principalmente no Dave aqui... Ele tem muitos quebrados aqui, né? Os caras põem chave, põem não sei o que... Põem não sei o que... Ela vai põe tudo aqui dentro aqui... E você vê que o screen aqui ele quebra. Tem um monte aqui que tudo quebrado. Um dos Volvo que eu comprei dele também... Tava com o screen quebrado. Eu tinha que levar lá na Volvo pra trocar. Foi uma bolada de dinheiro, né? Porque você tem que conectar no computador e tudo. E... Ficou caro, né? Tirando foto... Todo empolgado. Bom demais, né? Ele comprou esse caminhão uns dois anos atrás, né? Um ano e meio atrás, você falou. Ele foi feito o pedido de entregar agora. Só agora foi entregue. Já perguntou. Vai voltar a trabalhar pra mim? Eu vou começar quando? Tirar a chave? Vamos ver aqui. Tirar a chave. Estragar nada não. Porta também melhorou. As câmeras já apelaram pra Londres. O cara já instalou e tudo. Vai. Vai. Beijo na bunda, galera. Até a próxima. Ah, só pra... Antes de encerrar aqui. Eu tinha gravado os vídeos lá na Itália, lá. Descendo pra Itália. Não sei o que foi o que aconteceu. Perdi os vídeos. Não ficou nada na câmera. Eu ia colocar mais essa semana aí. Mas eu tirei a memória lá pra fazer edição e tudo. E não... Sumiu os vídeos tudo. Esse aqui eu vou colocar ele hoje. Dia... Dia, 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 dia... Acho que é dia 31 de maio. Beijo na bunda. Até a próxima. E fumo! Tchau. Tchau. Tchau.